Bom dia, amigo trader. Bom dia, amigo investidor. Aqui é Paulo Ramírez, PC Tedesco. E a dica do dia hoje é ficar de olho aí no Ibov, que deve refletir bem, aí com alta, a redução da taxa de juros em 0,5% pelo Banco Central. Ontem o Banco Central cortou em 0,5% a taxa Selic. Vejam só, o EWZ, o Brasil iShares, o índice aí, o iShares que reflete as ADRs brasileiras na Bolsa de Nova York. Olha só, ele fechou ao 0,75%, mas depois que saiu a notícia do corte de juros no After Hours, ó. Vamos lá. Subiu 0,85%. Então, grandes perspectivas de alta hoje para o Ibov. Paz e bem e muito ganho, o resto vem. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.